Olá a você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. Durante a última sessão da Câmara, antes do recesso dos vereadores, conversamos com Carlos Gideus sobre a reabertura do Hospital Municipal Antônio Teixeira Sobrinho e melhorias para o mercado velho. Carlos Gideus, primeiramente, como foi esta sessão da Câmara? Inicialmente, deixar um abraço para você, para Augusto, para toda a equipe do Augusto Urgente, para todos os seus ouvintes. Foi uma sessão relativamente tranquila. A líder da oposição, Simone, foi um pouco mais exaltada, porque na semana passada alguns vereadores foram chamados maltratados com palavras de baixo calão do vereador Almir. Ela respondeu hoje à altura, mas não mais, foi uma sessão tranquila, como de costume, muito assunto debatido. O que teve aqui, o mais importante da sessão, foi a participação de Almaques. Nós tivemos um requerimento, há um mês atrás, pedindo que ele venha falar sobre a situação do lixão de Jacobina. Ele teve aqui, deu realmente uma grande aula na situação dos lixões de Jacobina, da Bahia e do Brasil. Então, foi importantíssima a participação de Almaques. Vocês estavam presentes, acompanharam, e ele conhece tudo disso, essa é a verdade. Então, o mais importante da sessão foi a participação de Almaques. Durante esse momento de fala, você comentou sobre a reabertura do hospital e também melhorias para o mercado velho, que há muito tempo já se cobra essa situação. Eu venho cobrando, através do site de vocês, da imprensa, aqui na tribuna, a situação de um hospital municipal em Jacobina. Como eu venho dizendo há muito tempo, todas as cidades da nossa região têm o seu hospital. E Jacobina, infelizmente, não tem. E eu venho pedindo ao prefeito, cobrando isso, para que reabra o hospital Antônio Teixeira Subinho. A última sessão nossa foi na segunda-feira. Saindo da sessão, foi direto lá no Centro de Especialidades Médicas, que é o antigo hospital Antônio Teixeira Subinho. Fui recebido por Darlan, que é diretor de média e alta complexidade, me recebeu muito bem, mostrou todo o espaço do hospital. Algumas empresas particulares, não sei como isso vai ver agora depois, estão, digamos assim, usando o espaço do hospital. Mas ele me garantiu que, no máximo, em 30 dias, o hospital será parcialmente reaberto. De que forma? Nós teremos lá, segundo ele, 30 leitos disponíveis para a sociedade, leitos de enfermaria, além de 20 cirurgias por dia. Então, vai ser, digamos, um pequeno hospital. 30 leitos, com uma capacidade de 20 cirurgias por dia. É uma notícia boa. A gente sabe da situação de Jacobina hoje, mas é uma notícia boa e por que é uma notícia boa. Quando você chega na UPA hoje, que é a única porta aberta de Jacobina, você chega na UPA, se for um caso grave, entra na regulação do Estado. Se for um caso simples, não tem para onde ir. Fica, então, internado na UPA, super lotando a UPA. Gente que passa 15, 20, 30 dias internado na UPA. E esse não é o papel da UPA. Então, com a reabertura dessa parte do hospital, o que é que vai acontecer? Ou você vai ser regulado para o Estado, ou então você é atendido na UPA, vai imediatamente para o Antônio Teixeira Sobrinho, e isso desafoga a UPA. Então, eu acho que vai ser interessante essa reabertura, mesmo que pequena, mas é um avanço. O mercado velho, mais uma vez, reivindiquei do seu prefeito, temos dito isso sempre. O mercado velho fica da frente do fora da cidade, fica a 100 metros da prefeitura, fica a 200 metros do centro financeiro. Um prédio importantíssimo. Não pode mais continuar da forma que está. Precisa urgentemente de uma reforma. E eu aproveito aqui, mais uma vez, para solicitar do prefeito Tiago Dias. Façam uma reforma naquele mercado. Não saiam do governo deixando aquele mercado na situação que se encontra. Ali é um prédio público importantíssimo para a Jacobina. Então, eu espero que ele atenda a nossa reivindicação. Para finalizar, qual a mensagem que você deixa para aqueles que estão nos assistindo, principalmente durante esse período junino? O período junino está aí, e é assim, digamos, o período mais gostoso de festas. É o período junino. Desejar a todos que brinquem, o São João, que brinquem o São Pedro, sempre na paz. E a festa junina, ela tendencia a levar as pessoas para a paz. É uma festa gostosa, onde a bebida é barata, a comida é barata, a roupa é barata. Enfim, é a grande festa desse país. E eu considero a festa junina. Então, desejar a todos boa sorte, que tenhamos boas festas juninas. A Câmara de Recesso hoje volta no dia 1º de agosto. Enfim, a minha mensagem é de paz, é de otimismo. E nós vamos, aos poucos, melhorando a vida do povo de Jacobina. Muito obrigado, um abraço a todos. Com as imagens de Luiz de Jesus, Felipe Marques para a TV Augusto Urgente.